No mundo de One Piece existem três armas capazes de destruição em massa, elas são chamadas armas ancestrais, cada uma assumindo uma forma diferente, são conhecidas como Pluton, Poseidon e Uranus, cada um com o nome de um planeta e claro, uma divindade. E as armas não se limitam apenas a objetos inanimados, mas também consistem em seres vivos, porém, qual o propósito dessas armas, dessas divindades? Por que elas foram criadas? Por que elas são necessárias para serem utilizadas junto do tesouro One Piece? Quer saber o poder de cada uma delas e o propósito original desses poderes primordiais? Tu se ligou a falar nisso agora. Fala galera, é Vodro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal, as armas ancestrais. Já sabemos o que é Uranus, Pluton e Poseidon, mas por que elas existem? O que são essas divindades? E se eu te disser que elas estão ligadas diretamente a Deus Sol Mika e é por isso que o Roger chegou cedo demais. Lembram as quatro divindades citadas em Skypiea? Sim, as armas ancestrais são elas e cada uma delas tem um propósito original para esse nome ligado diretamente a sua divindade. Assista até o final desse vídeo aqui porque vai explodir a sua mente, você vai sair aqui fazendo um bilhão de teorias. Se você é novo no canal, assiste na Maciota. Se já é da pior geração, dispara uma arma ancestral nesse botão do like aí e agora com vocês tudo sobre as armas que podem destruir, ou melhor, modificar o mundo de One Piece. Então vamos lá meus amigos, as armas ancestrais são o argumento utilizado pelo governo mundial para, olha só, proibir a investigação do século perdido. Uma vez que temem que o conhecimento dessas armas possa acabar resultando em uma guerra de escala global. E sabemos que isso foi o gatilho da grande guerra no século perdido, o início do fim do mundo. E ao longo dos anos no mundo de One Piece, teorias e mais teorias pra lá de incríveis surgiram sobre essas armas ancestrais. A minha pessoal e favorita é, elas não são armas, são ferramentas de criação. Ainda mais quando conhecemos um pouquinho mais de Poseidon. Shirahoshi é bondosa, ingênua, mas claro que em mãos erradas podem destruir o mundo. Recentemente, Vegapunk nos revelou que houve um aumento do nível do mar em 200 metros, que praticamente apagou um século inteiro da história. E tal poder foi tão avassalador que as ilhas hoje são refúgios em topos de montanhas. Nos tempos atuais, Lulúzia sumiu e o mar subiu 1 metro. A causa foi uma arma ancestral e acertamos quando apostamos que Mother Flame era apenas a fonte de energia. Conhecendo Pluton, um navio que está abaixo de One Piece, Poseidon na Ilha dos Homens Peixes, só nos resta Uranus. A arma final e bem pouco comentada na série. E apesar dos nomes dessas três armas serem ligadas também a planetas, elas fazem associações diretas aos deuses dos mitos gregos. Pluton, o deus do submundo. Poseidon, o deus dos mares. E Uranus, o deus ligado aos céus. Vale mencionar, para efeito de curiosidade, que o próximo arco, sem dúvidas, é a ilha de Elbath. Ilha dos gigantes. E nos mitos, os gigantes são os filhos de Uranus. Lembram que eu disse no começo que esses deuses são ligados à criação e não à destruição e uma teoria pessoal? Aqui as coisas ficam legais. Lembram os quatro deuses de Escarpia? Deus Sol, Deus da Terra, Deus da Chuva e Deus da Floresta? Quando eles surgiram, ou quando voltaram à tona por conta de Niko, Deus Sol, uma verdadeira caçada começou entre os fãs, buscando usuários de Akuma no Mi que combinassem com a temática desses deuses. Quem aí não chutou que o Almirante Aramaki poderia ter a fruta do Deus da Floresta? O ponto de ligar frutas, obviamente, para achar os outros deuses, vem do fato do Luffy ter uma fruta do Deus Sol. Mas, eu acho que estávamos errados esse tempo todo. Os quatro deuses de Escarpia são Nika e as Armas Ancestrais. Nika, o Deus Sol, emite uma energia do seu coração. Olha que coisa curiosa. Uma energia que certamente uma vez foi usada nas máquinas do século perdido e isso acaba sendo comprovado quando um robô ancestral de 800 anos desperta em Egghead após os tambores da Libertação tocarem. Agora, percebam a importância disso. Nika tem um poder a mais, algo que vai além da sua borracha. Ele tem essa energia misteriosa que Vegapunk não conseguiu replicar. O que sugere que os outros três deuses também tem capacidades além da nossa compreensão e ainda não explorados. Se Nika Deus Sol tem esse nome, mas usa borracha, imaginação e energia invisível, os outros deuses devem seguir o mesmo padrão. Pluton, como sabemos, é um navio e foi criado em Water 7, onde possivelmente possui tecnologias incríveis e não à toa tem a capacidade dita de destruir ilhas. Inclusive, a Red Line cair para Pluton é a teoria mais aceita por todos. Pluton é o Deus da Terra. Vale lembrar que temos Vert em Skypiea chamado de Deus da Terra. E aquela estátua pode acabar sendo o Kvaltherman que move Pluton original, a alma da divindade. Mas Pluton sendo o Deus da Terra combina não só com sua temática mitológica de ser o Deus do submundo, como também com sua concepção original. Pluton pode ser um navio criado para terraformação, perfurar o solo do oceano para liberar magma e com isso termos a criação de ilhas. Poseidon, e esse é muito legal, seria o Deus da Floresta. E você pode achar que isso não faz sentido, mas olhem essa fala aqui de Poseidon quando ela faz uma promessa com Luffy. Sim, ela pede para Luffy levar ela a um lugar bem inusitado, uma floresta de verdade e a de explodir a cabeça. Fala se não é. Lembrem que o Abyss nada é colocado por acaso. Vale lembrar que quando uma série completa 30 anos, sua cauda se divide em duas, dando-lhes a capacidade de andar como se tivessem pernas. Poseidon ser o Deus da Floresta deve vir do tempo onde Poseidon andava pelo mundo e seu segundo poder oculto, assim como a energia Denica, é ligado diretamente às florestas. Por fim, Uranus, a divindade ligada aos céus, a mais misteriosa, movida por Mother Flame e que tenho certeza ser a esfera que puxou Capone Beige. Sim, é meu mistério favorito e eu sempre cito ele. Por favor, Oda, prove que eu estou certo. Mas bem, qual o propósito de Uranus além de deixar buracos no mar? Primeiro, precisamos entender algumas coisas aqui. A forma de Uranus e claro, sua energia e então ligar ela à última divindade, o Deus da Chua. Quando olhamos para os povos do céu, primariamente as três primeiras reveladas, Skypias, Xandias e Birkans, o registro mais antigo que temos deles colocados na linha temporal da história de One Piece acontece há 1100 anos atrás, que é quando Nico Robin nos revela que Xandorá, a Cidade de Ouro, é construída. E isto aqui pode acabar indicando o tempo exato que eles migraram da Lua para a Terra em busca de recursos. Só que quando eles vieram à Terra, se separaram e por isso Xandorá, a Cidade de Ouro, foi construída originalmente em Jaya. Como não temos registros das armas ancestrais antes desse período e elas só ganham destaque realmente no século perdido, há 800 anos atrás, podemos supor que Uranus deve ser a nave que trouxe os povos da Lua para a Terra. E você pode ter um vislumbre talvez de Uranus aqui na história de Kappa do Enel. Uranus voa, então certamente é uma nave. E não vimos o veículo original que trouxe os povos da Lua. Ainda mais, temos a Arca Maxime de Enel, que para mim é a dica suprema. A Arca de Enel é algo completamente inédito no mundo de One Piece. Uma embarcação voadora movida a energia, a eletricidade. E para nossa surpresa geral, quando o Enel chega à Lua e desce a cidade subterrânea de Birka, a eletricidade também move a cidade em ruínas no centro da Lua. É bem possível que a eletricidade e o fogo podem ter sido as fontes de energia do Reino Antigo, o que acaba até dando uma grande importância. Bem legal a fruta de fogo que hoje está com Sabo. Mas tenho certeza que a Arca Maxime foi feita sim para replicar Uranus, a nave voadora. Vale agora mencionar os Lunarianos. A quarta raça adicionada por Itiruoda com asas que ligam diretamente aos povos do céu. Eles moravam em um lugar chamado Morada dos Deuses, que ficava acima da Red Line. E quase certamente Mother Flame é um tesouro dos Lunarianos. Assim como quem sabe a própria Uranus. Por isso não vimos a nave em Skypiea? Ela estava acima da Red Line, namorada dos Lunarianos, quando o governo mundial tomou o lugar? Sabemos que é a chama que dá aos Lunarianos suas propriedades especiais. E o Vegapunk pode ter conseguido Mother Flame The King e replicado ela artificialmente. Mas então qual o poder de Uranus? Uranus é o deus da chuva. Segundo o poder oculto dessa arma é sim criar chuvas. Nika cria energia solar. Pluton, ilhas de terra, Poseidon, florestas e Uranus. Chuva, controle climático. Notem uma coisa. Vegapunk nos diz que o mar subiu 200 metros em 100 anos. O disparo de Uranus subiu o mar 1 metro em 6 dias nos tempos atuais. Só que não temos 200 buracos no mar. Apenas Lulúzia e claro, Elislobe. Pra subir 200 metros em 100 anos foi algo lento. E isto pode ser o grande dilúvio que se conecta a Arca de Noé. Uma chuva incessante de 100 anos que fez não só o mundo afundar. Mas como essa chuva foi causada por Uranus, o deus dos céus e da chuva. Talvez ele gastou toda a sua fonte de energia nesse processo. E por isso Moussama só pode usar a arma novamente agora, depois de 800 anos. Que é quando Vegapunk recria então Motherflame. Notem um ponto que eu acho que vai ser muito relevante novamente na série de One Piece. O pó da dança. Temos Uranus. Deus grego do céu. O céu é azul. Assim como a paleta de cores escolhida para o cabelo de Vivi. No final do arco da Arabasta, começa a chover no exato momento que a Vivi grita para os exércitos pararem de lutar. A chuva, claro, não foi graças a Vivi. E sim ao Smoker ter usado o pó de dança na tentativa de impedir a rebelião. Mas a coincidência do grito de Vivi no exato momento da chuva é notório. Porque é bem parecido com a cena de Shirahoshi despertando seus poderes de Poseidon. Onde em uma cena igualzinho ela também grita. Lembram que Enel criou a Arca Maxime? Talvez ele não pegou isso dos Lunarianos. Pode ter pego dos Birkans. Que ainda são um completo mistério. Afinal ele destruiu a sua ilha original. Uranus pode ser um artefato de controle climático dos Birkans. Movido também a Motherflame. E o que reforça muito bem isso é Haredas. Haredas galera é um Birkans que vive em Uetere. Uma ilha do céu que tem conhecimentos meteorológicos avançados. E estuda isoladamente a sabe-se lá quanto tempo o clima do mundo. Além de claramente possuírem tecnologia de manipulação do clima. Que é 100% conhecida por já existir em One Piece através desse pó de dança. Foi eles que ajudaram a Nami a melhorar também sua manipulação climática. Mas não sem um aviso antes. Se usado de maneira errada o mundo pode ser destruído. Agora o reino de Arabasta responsável por proteger o paradeiro de uma arma ancestral. Acabou sendo acusado de usar o pó de dança para gerar nuvens artificialmente. O que levou isso a uma imensa seca e fome. E como é dito que o pó foi criado há muito tempo em um reino que não chovia. Talvez seja fruto da criação do reino antigo replicando em melhor escala o poder de Uranus. Só que como em Arabasta as pessoas na áreas vizinhas podem ter ficado bem bravas aí com o reino antigo. Presumindo que eles estavam acumulando esse pó de dança na tentativa de claro oferecer ajuda ao mundo. Mas afetaram outras áreas. Isto nos explica porque Roger chegou cedo demais. Porque os quatro deuses não estavam ativos no seu período. E um deles ainda está de posse do governo mundial. E mais ainda também estavam tentando pegar as plantas originais de Pluton. Isso claro explica muita coisa. Pois um império fundado pelas armas tem de se manter pelas armas. Só que Joy Boy agora vem para mudar isso com o tesouro que une a humanidade. Afinal se todos dermos as mãos quem sacará as armas? Os reis deixariam suas coroas e cetros. Os heróis suas armas. Mas os grandes espíritos cuja glória estava neles e não em coisas externas. Levariam com eles a sua grandeza. Interessante isso né galera. Essa coisa de Poseidon pedir para o Ruf levar ela para ver uma floresta. Não dá para descartar. E mais ainda quando você olha para a Nika. Não tem desse poder do sol. Ele não vira realmente uma chama. Pode ter esse poder mais para frente. Beleza. Mas a fonte de energia movida do seu coração é muito diferente do que a sua alcunha revela. E os outros deuses, as três divindades que faltam, devem ter um poder muito similar. Talvez não algo literal. Mas parecido com isso. E eu aposto que sim. Uranus, Poseidon e Pluton são as outras três divindades que combinam perfeitamente com Nika. Gostou dessa né? Deixa seus comentários, suas teorias. Se gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.